Escreveu o participante do Pânico em seu Instagram neste sábado, isso foi em 2017. Você achava ela chata, boba mesmo e sem jogo de cintura? Na verdade, eu tava amigo do Camargo. E aí, ficamos amiguinhos e tal, aí quando eu vi, porque ela não quis dar o selinho, eu peguei e coloquei, ah, chata, boba e sem jogo de cintura. E criou uma confusão por causa dos fãs. Eu esqueci que eu tava falando de um ídolo Tim. Então atacaram o Pânico, mas eu pensei assim, não vou tirar, já fiz, deixa aí. Mas assim, depois eu a conheci. Mas aí você tira, o poxa é pior. Eu acho pior. E aí depois eu a conheci, tipo, tirei essa imagem, é porque eu não fui da geração dela. Quando a Maísa surgiu, eu já era um adulto, então eu não acompanhei muito Maísa, não sei, essas coisas de chiquititas, Cavaleiro do Zodíaco, não foi minha época. Então assim, qualquer um que fale sobre isso, eu falo assim, eu não sei. Mas também era chata e boba sem jogo de cintura naquela situação específica. Mas hoje olhando, ela foi assertiva, ela não queria dar o selinho e pronto. Não, ela não queria, sim. Mas assim, foi um comentário também, não foi um comentário que você fez muito pejorativo, não foi assim, destrutivo. Ele não foi pra causar, sabe quando você postava as coisas no Instagram e postava e pronto. Tipo, ah, podia ter falado outra coisa, né? Podia ser lá, mas é um comentário besta se você for ver. Foi, foi idiota. Mas tava bem drogado nessa época. Vamos ver mais uma. Vamos ver a próxima polêmica, qual foi? Em sua listinha negra, ele cita os nomes de Fernando Caruso, Otávio Miller, Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães, Diogo Vilela e Regina Cazé, como os mais chatos que já entrevistou. Mais chatos pra caramba, a Cazé é a pior de todas. É mesmo? Nossa, posso falar? Pode, pode. Quando a gente fala, eu trabalhava com humor, eu pensava que a pessoa seria bem humorada. A Cazé é uma coisa, e não sou eu só que falo, é uma coisa... Assim, quando tá com o povão, ela detesta o povão. Ai, buvuca, buvuca pra dar audiência, né? E ela é muito chata. Débora Bloch, blasé, num grau. Parece que falta o mingau de aveia sem aveia. O Caruso era escrotérrimo, só ia no pano e quando ia falar das peças dele, depois, numa porta de festa, eu não falava com você. Otávio Miller, chato, também chato, blasé. O que mais? Luiz Fernando Guimarães também. Assim, quando eu vi ele em outros lugares, ele não foi tão chato, não. O Diogo Vilela também chato. Mas tudo chato, eu não retiro nada do que disse. Então, mas assim, eu não acho problema a gente achar uma pessoa chata. Quem? Eu não acho problema a gente falar, ah, fulano é chato. Não, sabe por que? Às vezes ele foi chato numa entrevista, é uma pessoa que não sabe que tá fazendo parece, olhando pro relógio, pensando, ah, quanto tempo falta pra acabar isso? Existe uma diferença, assim. Eu sempre fui... Eu já fiz externa pra você. Já? Posso falar com você? Sim. Ah, não, não posso. Puta, beleza, obrigado. Uma coisa é... Ah, gente, faça-me o favor. Isso é pouco caso, né? É, fundaram aí, muitos aí eram do... A Azurbal trouxe o trombone, ele tinha que ter mais bom humor. Enfim, essa elitista, essa coisa elitista, essa comédia elitista chata. Mas eu acho que o que você disse é o que muita gente quer dizer, mas às vezes não tem pulso firme pra falar. É, aquela caseca, aquela cara dela, gente, fazendo a legal, o Vucca, quer nada, ela come risoto. Você acha que ela come feijada com o povo? Acorda, gente. Tome risoto. Chata, chata. A casa é a... A Débora Bloch eu amava, amava. Quando eu conheci, eu falei, viu, que menina chata, que... Aí você pega, de repente, o Fernando Montenegro, é incrível com você. Sim. Aí você pega um Caetano, é incrível. Aí você pega uma... Que Deus até, uma Marília Pereira, é incrível. Aí você olha pra essa gente, você fala, lasque-se. Ah, mas sinceramente, quem fala que todo mundo que já entrevistou era legal é mentira. E tem gente que ultrapassa o limite do... Da educação. Sim. Aí você pega um Falabella, que é super consagrado, e ele bate papo, rende bloco. Ah, mas ele é outra coisa, ele é bem resolvido. Né? Eu acho que ele é bem resolvido, ele faz o que ele gosta, o que ele fala... E eu falo, cara, não vou te responder sobre isso, não. E agora que eu sou da saúde mental, eu posso falar mal mesmo. Agora que você tá pleno, né? Pleno. A segunda caixa. Vamos ver o que é a segunda. A segunda caixa, vai lá. Vamos lá, segunda caixa. Até agarrou essa aqui, Evandro, pera aí. Ping pong, eu adoro. Vou jogar ping pong com você já, já volto. Amor ou paixão? Amor. Rio de Janeiro ou São Paulo? São Paulo. Loiro ou moreno? Negro. Olha, pô. O que mais gosta que façam com você? Que sentido? O que você quiser. Aqui seriam submissos, porque eu gosto de mandar. Tudo bem. O que menos você gosta que façam com você? Me morde, me dá tapa no aragar, já leva um murro na cara, eu detesto essas coisas. Um tapinha dói, né? Que tapinha? Me bater na sua mãe, na sua irmã, me bater, tá louco? Um medo. Um medo. É. Tô com vários medos. Um medo, não conseguir realizar todas as coisas que eu agora quero realizar. Até então eu tava sobrevivendo, agora eu vivo. E mesmo vivendo só por hoje, eu quero fazer muita coisa, eu quero salvar muita vida. Então, nesse exato momento eu não gostaria que a minha vida se encerrasse. Eu gostaria de continuar vivendo. Um arrependimento. Não ter transado com uma pessoa da família. Pronto, falei. Não ter transado com uma pessoa da família. Vou nem perguntar quem é, é melhor deixar. Melhor deixar. É, faz de conta que a gente não ouviu. Ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Novinho ou maduro? Maduro. Agora, uns adjetivos pra cada pessoa, tá? Vai aparecer a pessoa e você fala uma palavra, um adjetivo pra ela. Tá bom. Vai lá. Pabllo Vittar. Chato. Maísa. Legal. Marcos Mion. Adoro. Puta, gênio. Raul Gil. Bom profissional. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Não, ele é muito bom. Seu Raul domina o palco. Ele vai fazendo stand-up, vai gravando, ele é incrível. Eu gosto do seu Raul. Família é? Essencial. Deus é? Tudo em mim e você. O mesmo Deus que te habita, habita em mim. É, bem isso. É bem isso. Tá pronto pra nossa caixa preta? Tô. Jesus amado. Vai lá, Alex. Vai abrir, diz que essa é bem impactante, hein? Essa é. Olha esse monitor ali. Na hora de começar, você vai ver. Surpresa. O que vai ser? Surpresa, né? Assiste lá do monitor. Bem, o que falar de Evandro Santo? Evandro Santo é uma pessoa de muita coragem, um ser de luz, que tá mostrando pra gente que a cada dia a gente pode se superar e ser uma pessoa muito, muito melhor. Evandro Santo, um amigo lindo, que eu amo, de paixão. Quero dizer que eu sou muito honrada em ser sua amiga, hoje sua assessora, sua confidente, além de ser sua maquiadora. Quem diria, né? Que de uma sala de maquiagem fosse surgir uma amizade tão linda assim. Quero dizer que eu te amo e estaria sempre aqui pra você. O Evandro, ele me deu um momento inesquecível. No Natal de 98, na casa do Fábio Bento. Estávamos lá, minha família, meu pai, minha mãe. O Fábio nos tinha convidado porque estávamos num momento difícil. Tinha exatamente um ano da morte da minha sobrinha, primeira neta do meu pai. E o Evandro chegou pro Natal e a primeira coisa que ele fez foi sentar no colo do meu pai. Foi o primeiro sorriso que o meu pai deu depois da morte da Diana. Pra mim, isso é uma coisa que é impagável. O que ele trouxe pro meu pai, pra mim, ao ver meu pai sorrir, minha mãe rindo, né? Da brincadeira. Gente, foi maravilhoso. Oi, Evandro. Eu venho aqui hoje, não como teu terapeuta. Eu venho aqui hoje como teu padrinho, como teu amigo, como teu pai, como você mesmo às vezes coloca. Pra dizer do meu orgulho por você, de tudo que você tem feito, da sua dedicação e do quanto eu acredito no teu sucesso. Deus, você tem sido uma pessoa guerreira, como sempre foi, que faz parte da tua história. Eu sou muito grato a Deus, pela sua vida, na minha vida. Nós somos amigos do Evandro. Sou amigo do Evandro há 29 anos. E quero dizer que estamos aqui na torcida por você, Evandro. Sim. E que nós te amamos muito. Muito corajoso você, meu amigo, muito transparente. Conte conosco sempre. Estamos aqui torcendo pra você. O Evandro Santo é um menino extremamente inteligente, perspicaz. Ele é maravilhoso, criativo, genial. Evandro Santo, você, pra você, apenas o melhor. Eu já falei pro Evandro Santo, casa comigo pra ver se meu rego fica santo ou piada que deixa. Meu querido amigo Evandro Santo, aproveite essa oportunidade que você tá tendo na vida. E invista na sua recuperação com tudo, cara. Cabeça, espírito, coração, tudo. Aproveite como se fosse a sua última chance. Se fortaleça ao máximo pra que você seja capaz de enfrentar os sucessos e as derrotas que essa vida nos proporciona aí todos os dias. Tá bom? Quero você forte e livre disso. Tá bom? Tamo junto, misturado. Você sabe que você é meu irmão e mora em nossos corações. Fica com Deus. Te amo, Lilão. Não foi difícil a caixa preta, foi? Não, não, não. Não falei que essa guardava os maiores segredos? Acho sem graça. Sem graça, por quê? Na verdade, foi uma união de poucas pessoas, mas pessoas que exemplificam e simplificam tudo que muita gente acha de você, deseja você e torceu por você. Tchau.